E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu continuo com uma série maravilhosa de Motorsport Manage. Se vocês senhores gostam dessa série, por favor deixem seu like, isso é muito importante, esqueçam também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos que são demais mesmo aqui no canal. E bem senhores, só avisando vocês que antes de gravar esse vídeo, eu não postei ainda o último, tá? Então se vocês deram dicas, sugestões, eu vou ler depois e vou dar uma avaliada, certo? Porque o tempo está escasso, mano, eu estou tentando botar os vídeos aqui em dia, o negócio está complicado. Mas enfim, o que acontece? Último episódio, terminamos a primeira temporada, começamos a segunda, estamos bem, tá? Estamos muito bem, é real a chance de a gente conseguir um pódio aqui no campeonato, tanto na classificação aqui de piloto, quanto também de equipe, certo? A de piloto tanto faz, é importante para a gente mesmo, a equipe, mas ter um piloto ali no pódiozinho também é legal. Mas enfim, a gente vai aqui galera, tentar continuar desenvolvendo motores, câmbios, freios e tudo mais, até porque a gente tem dinheiro e possivelmente a gente vai conseguir bons patrocínios nível 5 aqui, tá? Bem, basicamente a gente está optando aqui por tentar desenvolver motores que tenham um desempenho melhor, né? Eu não estou fazendo eficiência de combustível, porque o chassi já tem uma eficiência de combustível muito boa, a gente viu inclusive isso na prática no último episódio, então ainda vou focar bastante nisso. Como motor eu vou ainda utilizar nessa temporada, então eu não vou fazer aqui com nível de risco nem nada do tipo, mas depois sobrar uma graninha e no final da temporada a gente pode fazer aqui com um nívelzinho de risco aqui para dar aquela desenvolvida a mais que nem a gente fez na última temporada, que deu muito certo, né? Então ok, vamos começar a construir essa peça aqui, 1.650.000.000, é grana pra caralho, mas enfim, compensa com força, tá? E no geral, bem, estamos suave, tá? Minha equipe aqui de pitch está de boa, o carro, enfim, provavelmente vai melhorar demais, o chassi não suave. Bem, vamos esperar a próxima corrida, tá? Inclusive patrocínios aqui, se eu não me engano, a gente tem dois pra pegar. Hum, é verdade! Tá, ok. Antes da gente dar o play aqui, então, eu já vou tentar promover o Bjorn pra Enrico Alara e vamos dar uma olhada no meu negócio. Hum! Eu não tinha olhado isso ainda, mas, cara, ver essas 5 estrelinhas cheias é lindo. Se não me engano, a média que tem que ser aqui pra dar patrocínio 5 estrelinhas, eu não sei, eu posso estar muito errado, mas deve ser uns 250% pra cima, tá? Eu não sei. Somando os 3 aqui, eu não sei como é que funciona isso ao certo, mas eu acho que é mais ou menos por aí, tá? E, enfim, mano, perfeito, tá? Vamos dar agora aquela acelerada aqui, o concerto de carro vai acabar, até demorou um tempo, pra falar a verdade, mas a gente vai continuar melhorando as confiabilidades. Desempenho, eu vou colocar também pra melhorar, tá? O desempenho de algumas peças aqui, principalmente o motor, porque, enfim, né? Dá pra ir desenvolvendo já o desempenho aos pouquinhos. Mas eu vou realmente focar muito aqui na confiabilidade das peças. Eu vou deixar tudo em 80%, então eu vou ver que a confiabilidade dos motores e câmbio pra 80%, depois eu desenvolvo freio e suspensão, tá? Por 80%. 80% é o nível, assim, que eu vi até o momento mais de boa e seguro que tem pra não dar treta, mesmo forçando o carro pra caramba. Bem, a gente já teve aqui 3 ofertas de patrocínio em cada tierzinho aqui, né? Em cada espaço, então a gente já pode ver. E, bem, já dá pra ver aqui mais ou menos como é que tá os patrocínios. E olha esse primeiro 5 estrelas, que coisa deliciosa, mano. Rooks Leroy. 450 mil adiantado, 700 mil por corrida, mano. Durante 11 corridas, cara. Isso aqui podia ser eterno, mano. Mano, é de fazer chorar, velho. E esse? Que paga 3 milhões adiantado. 3 milhões. E paga 400 mil por corrida, meu irmão. Durante 10 corridas. Isso dá um total de 7 milhões, tá? Se você for somar o tanto de corrida, que vai pagar pro fixo corrida e mais 3 milhões aqui. Cara, isso é muita grana, tá? Mas isso é muita grana, velho. O meu custo por corrida ficou positivo. Ficou positivo, cara. Eu vou ganhar dinheiro por corrida. Isso se eu não fizer o aguido do patrocínio. Eu falei, mano. A melhor decisão que eu fiz foi pegar o Bjorn, tá? Com toda certeza. Esse cara é um lixo, mas ele vai nadar na grana. O Balteng também acaba que vai ajudar nessa também. Porque a negociabilidade dele acaba ajudando, né? Vamos voltar a Ricolaro, então, agora pro primeiro lugar. Que pena que Ricolaro não tenha uma negociabilidade boa. Senão nem precisava de ter um cara tipo o Bjorn, tá? Pra falar a verdade pra vocês. Mas aí é aquele negócio, né? Ia ser a piloto perfeita demais. Não dá pra contar com isso. Então, perfeito, mano. Como agora o meu balanço por corrida é positivo. Eu não preciso nem te preocupar se eu manter esse nível, né? Aqueles patrocínios aí que eu peguei são por 10 corridas, pelo menos. Então, tipo assim, essa temporada tá garantida, tá ligado? Eu não preciso nem te preocupar em falência. Não tem como, tá ligado? Não tem como eu falir, praticamente. E, bem, com isso agora a gente pode tentar aqui, tentar melhorar alguma construção, tá? A gente pode tentar melhorar alguma construção. A gente tem algumas construções interessantes aqui. Uma das construções que a galera me falou é o centro de visitantes e também o centro de previsão do tempo. Os dois são legais porque o centro de visitantes primeiro, ele aumenta o tanto que você ganha por corrida, tá? É um investimento de longo prazo. Ele te dá 73 mil de grana por corrida. Então, é um investimento de longo prazo mesmo. Ele é barato, em tese, né? Mais ou menos barato. Ele custou 1 milhão e 500 mil. Então, tipo assim, ele vai te dando 73 mil em cada corrida, né? Obviamente, você teria que fazer ali mais ou menos o quê? Umas 20 corridas pra compensar. Mas, querendo ou não, é um investimento de longo prazo muito bom, cara. 73 mil corrida é uma graninha legal. Sem contar que você pode evoluir depois isso aqui, né? E também, mano, sinceramente, eu vou fazer o centro de previsão de tempo. Eu poderia fazer a pista de teste. Eu tô ligado na pista de teste. Ela é realmente muito boa. Eu poderia fazer o motor ali nível 3. Que é bom demais, pra falar a verdade. Mas eu ainda tenho aquela tática de fazer... Eu tenho como burlar isso fazendo aquele esquema com o nível 3 do meu engenheiro. Então, ainda é burlável, né? O esquema de fazer o motor com nível 4. Então, o centro de previsão de tempo realmente é interessante. Ele aumenta o custo de coisa em 53 mil. Só que a outra construção que eu fiz com o centro de visitantes aumenta a minha receita de 73 mil. Então, no final, com esses investimentos todos de 7 milhões e meio, a gente ainda continua ganhando mais dinheiro do que perdendo. Muito bom, tá? Com isso, a gente vai ter uma estrutura muito melhor pra lidar com as corridas e fazer estratégia, né? Cara, de fato, eu preciso desse negócio aí pra fazer, mano, várias vezes, né? Na última corrida da última temporada, a gente teve esse problema de eu começar a corrida com uma estratégia. Eu dei um teco no microfone, desculpa. Mas, enfim, de eu começar a corrida com uma estratégia e no meio dela eu ver que ia dar muito errado porque começou a chover, né? Mas, enfim, equipe de pit stop, eu não tenho muita coisa interessante aqui pra falar a verdade pra vocês. Tem esse cara aqui, mas, enfim, é mais ou menos. Eu quero uns caras bons, tipo, muito bons em alguma coisa, entendeu? Em ponto específico pra gente contratar, tipo, 15 e mais, tá ligado? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E, bem, tem alguns patrocínios ainda que vão terminar aqui pra frente, né? Esse aqui termina na próxima corrida, esse aqui em duas e, enfim, as coisas vão melhorar ainda mais. Meu motor ficou pronto. E uma coisa também importante dizer é que eu não vou usar esses motores que eu fiz aqui, tá? Os dois motores novos que eu tenho. Porque, no final das contas, eu vou tentar melhorar a confiabilidade das minhas peças originais ao ponto de deixar o carro não quebrar, que é muito mais prejudicial a peça quebrar do que você ter um desempenho top e a peça quebrar no meio do caminho, tá? Então, mano, muito mais lucro a gente não ter que peça quebrando, tá? Independente do desempenho. Então, eu vou melhorar as peças originais a 80% de confiabilidade. Depois, a gente melhora aqui o motor e os motores e as peças que eu tô construindo pra, né, atender, pra gente usar nas corridas, ok? Mas, enfim, a gente vai fazer, então, agora a caixa de câmbio, tá? A gente pode pegar aqui essa aceleração, muito bom, aumenta em 20, já é alguma coisa. Depois a gente pode fazer outra ali. Mano, esses 8 milhões que eu tenho aqui no meu bolso, eu vou aplicar tudo em peça. Eu poderia aumentar o custo de construção de chassi pra próxima temporada, mas, por enquanto, pelo menos eu não vou fazer isso, não. Depois que eu fizer todas as peças que eu quero, ainda sobrar uma grana boa, aí a gente veste mais pro chassilão que vem. Apesar de que, mesmo com a grana normal que a gente teve, né, na última temporada, a gente conseguiu fazer um puta chassizão foda. Então, não precisa necessariamente fazer aquele investimento grande pra ter um chassi top, né? Ó! A Henrico Alara aqui agora tá com um traço de desenhando linha de roupas, mais de negociabilidade 25%. Mas 25% de negociabilidade nela não ajuda muita coisa, não, infelizmente. Bem, senhores, chegou o momento de ir pra Munique, certo? As coisas da minha sede não devem demorar muito pra ficar pronto. E, bem, não aconteceu nada demais no meio termo, tá? Inclusive, esses investimentos que eu fiz na sede devem fazer a nossa sede voltar a ser a primeira ou a segunda mais top aí que tem, tá? E o meu carro continua em nono, mas, aparentemente, quando eu aplicar os meus motores, olha isso, olha essa barrinha, velho! Quando eu botar os motores novos no carro, o negócio vai ficar, ó, lindo! Mas, ok, essa corrida a gente não vai ter esse motor. Eu vou colocar aqui quarto lugar, décimo lugar, tá? Se eu conseguir ganhar o bônus de patrocínio, eu vou ganhar... Cara, eu vou ganhar 538 mil. Se eu ficar em quarto ou superior, eu fico em 938 mil, velho! Eu ganhei quase um milhão na corrida, velho! Se eu ficasse em primeiro, eu poderia ganhar um milhão e duzentos, né? Mas eu não vou ser tão ousado. Eu vou tentar ser ousado e botar quarto lugar ou superior, tá? Porque essa pista, galera, essa pista é boa, tá? Pra gente. Tudo bem que, é que nem eu falei no último episódio, né? As pistas que eram boas pra gente antes não necessariamente é bom agora, porque os nossos carros começam a mudar. Mas, sinceramente, nosso carro é totalmente superior ao nosso antigo em todos os quesitos. Desgaste de pneu... Mano, toquecimento é tudo, tudo, né? Absolutamente superior em tudo. Então, enfim, eu me imagino que a gente... Se antes a gente tinha um resultado decente nessa pista, agora a gente deve ter um resultado bom, no mínimo, né? Nessa pista. Então, enfim, vamos lá então! Munique, mano! Vamos lá comer uma salsicha italiana... Italiana, não! Uma salsicha... Salsicha, não! Linguiça alemã, exatamente! Acabou o treino e a Lara ficou em quarto, mano! Isso sem muito esforço, tá? E o Bjorn ficou em 19, né? O Bjorn é o Bjorn, né? Só, enfim... O RP da Curse Motos acabou de mandar um monte de brindes. Isso aí, meu irmão! E ainda eu tô construindo um centro de visitantes, né? Que vai gerar renda pra vocês. Mas as pessoas vão ficar muito felizes comigo, mano. Vamos atrair fãzinhos pra nossa base, né, velho? Mas, enfim, vamos lá então, galera. O que que acontece? Olha, inclusive ela conseguiu aqui o pneu intermediário, mano. O pneu intermediário se desgasta mais lentamente. Interessante pra chuva, né? Mas não é o caso aqui. Bem, a gente vai usar aqui a regulação de corrida e pneu macio. Esse aqui a gente não vai usar... Eu não sei se eu vou usar pneu macio no Baltang. É uma corrida de algumas boas voltas. São 22 voltas, tá? No caso da Lara, dá pra eu me usar pneu macio, tá? Dá pra usar um pneu macio e um segundo pneu macio. Dá pra fazer render. O segundo pneu macio não dá pra forçar. Mas a diferença de desempenho entre o médio e o macio é muito grande. A ponto de compensar ficar com dois macios mesmo, tá? E não zoar muito ele. Então... Enfim, as regulações ficaram muito boas, inclusive. Eu vou até salvar, pra falar a verdade. Pra ficar suave. E... Agora, o Baltang realmente tem que ser pneu médio, mano. Ele não dá pra forçar muito, não. Porque ele come pneu, né? Loucamente. Ou então eu boto um pneu macio no início e dois pneus médios depois, né? Eu acho que vai ser a melhor jogada. Porque o pneu médio dele já não vai durar mesmo, né? Então, enfim. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, ok. Ah, na verdade existe um outro porém também, né? Nove voltas só que faz o combustível. Isso provavelmente, então, quer dizer que eu vou ter que parar uma. É, provavelmente vou ter que parar duas vezes pra combustível. Quando a gente for parar pra trocar o pneu, talvez a gente bote combustível o suficiente pra terminar a corrida. É, talvez dá pra fazer isso também. Enfim. É, vamos ver como é que vai ser a parada aí. Enfim, né? Vamos lá. Mas, basicamente, eu vou ter que parar duas vezes mesmo, provavelmente. Eu não vou economizar combustível, tá? Por isso que eu já tô contando com dois pitch em cada um deles, tá? Eu já vou contar com dois pitch mesmo. De qualquer forma, o pneu macio, realmente, no caso da Lara, que é o que eu tô focando, é a melhor opção. Vamos lá, então! E com a Lara começou em 18º, né? Porque ela tá bem na classificação. O Balteng ali já ficou em 11º. Acho que o Balteng perdeu. Se perdeu foi uma colocação. Mas a Lara já perdeu dois aqui, velho. Nossa Senhora. Essa primeira curva depois da largada, mano, em Munique, sempre dá essa travada bizarra, velho. Mas, enfim, a Lara... Mano, a Lara tem condição muito forte de ficar em pódio, tá? Obviamente, ela começa muito atrás. O campeonato da terceira divisão é um campeonato que faz os melhores serem equalizados com os piores, né? E tenta equalizar aí o nível de desempenho dos corredores. Mas, enfim, ainda assim, ela tá boa o suficiente pra conseguir ali um quarto lugar pra cima, tá? Então, eu espero pra conseguir o bônus do patrocinador. Bem, tá fazendo frio, por isso que também optei muito por focar no pneu macio, tá? Fazendo frio pro caralho. E, bem, no caso do Balteng aqui eu vou deixar no alto e vou deixar o pneu no neutro, enquanto na Henrique e a Lara eu vou deixar alto alto aqui, tá? Pelo menos por enquanto. E vamos ver até onde a gente vai aqui. Ó, Henrique e a Lara já passou o Balteng. Volta quatro e lá vai. Ok, nessa volta a gente vai no pit com o Sr. Balteng, certo? Então, vamos lá trocar o pneuzinho dele. Eu vou botar o pneu médio nele mesmo, tá? De verdade, é o pneu macio. Se pá, ele nem consegue terminar a corrida com o pneu macio direito, tá? Eu acho muito mais negócio realmente de colocar o pneu médio. Fazer um pit veloz, 25% só de chance de dar treta. Isso é uma das menores chances que eu já tive na série inteira. A Lara, ela provavelmente vai conseguir ter combustível pra chegar na próxima volta de boa, até por causa... Eu tô apostando muito na eficiência de combustível do nosso carro também, tá? Vale a pena dizer. É muito boa a eficiência de combustível do nosso carro. E ela pode ser um pouco mais agressiva aqui, mano. Porque vai até 10% aqui o pneu macio. Ela vai botar outro pneu macio, obviamente, tá? Então, ok, 8 segundos de pit. Tomara que não tenha erro nem nada. A minha equipe de pit tá boa, inclusive. Vamos ver como é que vai ser a parada, certo? E o Sr. Baltang, ele pode ser um pouco mais agressivo do pneu agora, né? Que ele tá com o pneu médio. E o uso de gasolina tá sempre no alto, tá? Eu tô forçando o carro sempre no alto. Porque realmente, mano, o combustível tá rendendo muito. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Eles estão altos desde o início da corrida e tá de boa. Tá só a Lara que eu tirei um pouquinho aqui. Mas aí, ó, a Lara voltou em 13º. Tá bem ainda, velho. Tá bem ainda. Então, ok. É, eu vou deixar aqui no alto no pneu também. Porque, né, querendo ou não, eu não quero sobreaquecer ele também. Eu tô sempre de olho nisso. E vambora. Ok, o Teng nessa volta vai pro seu segundo pit. Cara, na moral, tá rendendo tanto que no início da última volta, a gente tinha 1.7 voltas de gasolina. E no início dessa, eu fiz a volta inteira e gastei 0.7 de gasolina. Pra vocês terem noção. Gastei bem menos de 1 lap de gasolina. Isso é lindo, tá? Lindo. Bem, no caso do Teng, eu acho que eu vou botar o pneu macio. Agora que falta... Não, mentira, eu não vou não. Vou botar o pneu médio mesmo e muito melhor, cara. Eu prefiro forçar o pneu e tá de boa do que, né, fica faltando. Vou colocar aqui 2 laps a mais aqui de combustível. O carro tá de boa. 7 segundos de pit. A Lara ainda consegue ficar nesse de boa e vai pro próximo ainda suave, sem muitos problemas, tá? Então, ok. Vamos esperar. Eu vou... Calma aí. Para de surrar o pneu aí, Lara. Esse pneu... Eita! Eita! Tá ok. Nossa! Ainda bem que começou a chover agora. Nossa, eu dei muita sorte. Eu não tinha olhado o tempo, cara. Eu não tinha olhado o tempo. Pra mim, nem ia chover, mano. No treino não choveu. Tudo bem que o tempo tava meio fechado. Devia ter olhado isso. Até abriu ali no meio, ali. Caramba! Porque o Teng tá vindo agora pro pit, velho. Mano, putz. Deu tempo ainda de eu mudar aqui, né? Tá, a Lara vai no próximo, tá? Sem problema, porque a umidade nessa volta aqui vai tá abaixo ainda. E ela vai botar um intermediário e 2 laps a mais do que precisa pra surrar o carro até o máximo, né? Onde eu vou botar só 6.15 aqui? Não precisa de 7, não. Não vou perder um segundo pra botar um lapzinho a mais, não, mano. Um segundo aqui. No caso dela, tá muito bom, mano. Um monte de gente tá com o carro com problema, tá vendo? Tá zoadão. E, mano, como agora a gente tá meio que na reta final, né? Vou surrar tudo, gastar tudo que tem. Vamos ver que posição que a Lara vai sair do pit. O cara com problema mecânico ali em quarto. Muito bom. Tomara que todo mundo quebre o carro mesmo. Sexto, nono, perfeito. Ainda tá muito bom, pra falar a verdade. E, bem, vambora. Aliás, calma aí. Eu tô olhando errado aqui. Vou tentar usar o máximo possível aqui dos dois, tá? E gerenciando aqui pra tentar fazer a corrida. São quatro voltas, né? Aliás, cinco voltas. Agora quatro, né? Tá? Volta 19. Ok. Última volta! E essa hora, a Lara tá de boa, tá? E o Tang também, pra falar a verdade. Usei modo ultrapassagem desde o início, mano. E olha o tanto que rendeu a gasolina, cara. Absurdo. Os caras tão com problema, tá? Começou a dar problema na última volta. Mas a gente não vai terminar no pódio, não, cara. Né? Vamos terminar em sétimo e nono. Muito bom o resultado, diga-se de passagem. Mas fora do objetivo do patrocinador, que era o que eu queria. Pra quem começou nas últimas colocações, pelo fato de eu ter ido muito bem na última corrida, né? Eu terminei em terceiro, então eu comecei em décimo... Foi décimo oitavo, né? Que eu comecei com a Lara. Terminar em sétimo já é uma coisa do caralho, né? Já tá um resultado bom. Eu devia ter sido menos ousado no vídeo do patrocinador. Enfim, bom que agora eu sei, né? Passei mais pé no chão. Nas próximas corridas, se eu for começar lá atrás, eu talvez coloque ali um... Um resultado mais crível, né? Décimo lugar e tal. Mas enfim. Muito bom, tá? Foi um desempenho bom. Foi perfeito, sem erro nenhum. A chuva a gente ainda conseguiu pegar ela de boa ali, sem muito problema. O pitch foi no tempo certo. Muito bom, muito bom mesmo, de verdade. Vamos ver como é que tá a classificação. A Henrique Alara continua em terceiro lugar. A Vanessa, que tava em segundo, caiu pra sexto. O ball tem que cair em algumas posições também. Mas a gente tá bem grudadão aqui, mano. Ainda não tem nada decidido, né? Chris Motors, eu aqui, estou em terceiro. Grudadaço no segundo. Agora, a Garuda Racing realmente é a top top da balada aqui na terceira divisão. Ela tinha subido pra segunda, mas agora caiu de novo. E, mano, eles caíram mais poderosos do que nunca, né? Porque quando você vai pra segunda divisão, você acaba arrumando muito piloto bom e tal. Então, enfim, os caras estão com a vantagem lá, né? Talvez a gente não fique primeiro nesse campeonato realmente por causa da Garuda, mano. Vou falar bem a verdade pra vocês, mas o segundo é bem incrível. Tá, a galera aqui tá de boa. Novas peças, não sei o que e tal. Pescoço dolorido. Ah, menos 10 de preparo físico. Putz, aí é foda. Quanto tempo? Oito semanas. É bastante tempo, hein, véi? Bastante tempo. Mas tudo bem. Conseguimos terminar. Ganhamos dinheiro por causa dos patrocínios. E, enfim. Na próxima corrida, a gente já vai usar motores novos, tá? Eu já aprendi a usar os motores novos já. Então, eu já vou começar a melhorar a confiabilidade deles, ok? Obviamente, eu tenho que esperar ali, né? Fazer o conserto das peças. E aceitar uma entrevista. E qual hora eu filmo com seus freios? Tá, mano. Ela precisa calar a boca. Precisando de mais eficiente na nossa sede? Não. É verdade. Os freios são peças. Não, eu vou falar que ela precisa de calar a boca. Porque a moral dela comigo já é muito bom, tá? Então, é tipo assim. É aquele amigo seu que você vira e fala. Mano, você tem que calar a boca. Mas, na verdade, ele é tão seu amigo que tá assim de boa, tá ligado? Você releva. Você releva, mano. Não tem problema, né? O carro dela tá sendo investido pra caralho. Ela tá sempre usando o melhor carro possível, mano. Não tem por que ela reclamar, né, velho? Na moralzinha mesmo. O meu pitch aqui, eu vou ter que trocar alguns carinhas, tá? Vou trocar aqui o carinha do pneu. E deixa eu ver quem mais aqui. Talvez dá pra gente trocar. Ah, esses caras aqui não. 1% de erro ainda tá de boa. É, o resto daqui tá bem suave. Esse aqui de conserto, talvez, mano. Tá 1.5 cansado. Vou trocar com esse aqui. E é isso. Muito bom. Muito bom. Bem, minha caixa de câmbio ficou boa. Ficou pronta, inclusive. Eu vou usar aqui. Já vou começar a fazer a próxima. Tem essa aqui que aumenta. Ah, é 30. Muito bom. 337 que vai passar o desempenho. 20, 30. Maravilha. Vou fazer isso então, tá? Acho que é isso mesmo, né? Beleza. 1 milhão, 150 mil. Então a gente vai ter duas caixinhas de câmbio. É 17 corridas o próximo GP. Não é muito tempo. Então, infelizmente, eu não tenho tanto tempo pra fazer conserto de muita peça. O que eu vou tentar fazer é justamente o motor. Inclusive, eu vou parar a confiabilidade do resto pra realmente já conseguir usar o motor, tá? Eu espero que realmente já tenha ali uns quase 80% de condição nos dois motores, tá? Pra mim usar eles. Porque a melhoria de desempenho desses motores pros outros é considerável, cara. Considerável mesmo. Então, já vai dar uma ajudada do caramba, velho. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada aqui no contrato. Nossa, velho. Mas só tem gente ruim, velho. Pra contratar pro Pit, mano. Meu Deus do céu. Não tem ninguém que presta nesse negócio, velho. Pelo amor de Deus. Ok, vamos lá então. Ah! E tem patrocínio, mano. Puts. Ainda bem que eu lembrei muito rápido do patrocínio, velho. Porque eu tenho que promover o Bjorn, mano. No lugar da Henrique com a Lara. Apareceu um patrocínio nível 2 ali. Vocês viram? Porque eu tinha esquecido de botar o Bjorn, mano. Tá? Agora apareceu provavelmente um patrocínio top. Ai, ó. Agora apareceu um patrocínio top. Caralho. Eu tinha esquecido completamente, cara. Tá, aí ó. Apareceu os três patrocínios. Ok. Esse aqui a gente desconsidera. Mas o resto realmente é muito bom, tá? É... Principalmente esse, pra falar a verdade. 600 mil por corrida. Bônus no Reino Unido. Tem pista no Reino Unido. É... Se eu não me engano. Pagamento adiantado por 450 mil. Durante três corridas. É curto. Mas não tem problema ser curto. 600 mil em sétimo lugar. Sétimo lugar é crível. Muito crível. E me paga um pouquinho adiantado ainda. Não é um patrocínio de cinco estrelas. Mas tá muito de boa. Então, perfeito. Vamos lá. Vamos encaminhar, então, pra próxima corrida aí. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Ok, galera. Voltei aqui. Estou com uma roupa nova. Porque eu estou gravando no outro dia. Mas, enfim. Temos aqui um dilema. O Sr. Rideki Nakata. Que é um presidente que é do meu time. Ó, eu realmente não gostaria que eu provasse a adição do GP da Cidade do Cabo. Tá ok. Então, enfim. Ele é meu... Ele não é meu presidente, é? Não, ele não é meu presidente. Ele é outro cara, eu acho. Mas, enfim. Fato é. Eu vou ganhar dinheiro se eu votar contra a Cidade do Cabo. O que acontece, galera? Tá rolando aí um bafafata. Que eles estão querendo botar a pista da Cidade do Cabo no circuito, tá? Sinceramente, eu estou um pouco me fudendo se essa pista vai entrar ou não. Porque eu nunca votei nela. Eu não sei como ela é. Não sei. É boa ou ruim? Não sei. Então, me dá. Me dá a grana. Eu voto contra. Não tem problema não. Tudo tem seu preço. De boa, irmão. Minha caixa de campo ficou pronta. Tá? Vamos fazer agora uns friozinhos da hora. Esse aqui é o melhor, não é? É o melhor. Sem nível de risco. Depois a gente faz as peças nível 4. Se a gente vai de boa de orçamento, certo? Bem, nas mensagens não tem nada mais aqui, né? De boa. Acho que agora não deve demorar muito pra começar a votação. O maluco tá falando do gerenciamento financeiro. Tá, meu filho. Blá, blá, blá. O motor nosso ainda tá sendo aprimorado. Tá? Pra usar nessa próxima corrida. Então, a gente vai ter um motorzinho. Filezão aí. Política. Vou votar contra, né? Eu, querendo ou não, o cara comprou o meu voto. Não foi aprovado. Batata. Entendeu? Pra mim, os 150 valeu. Tá? Não que dinheiro, pra mim, seja tão importante quanto era antes. Mas, ainda assim, né? Eu não vou perder uma graninha dessa, meu irmão. Uma graninha dessa é metade de um freio, entendeu? Enfim, agora a gente vai fazer o freio nível 2 já. Freio faz muito rápido, né? Bem barato também. Tá aí de boa. E... Enfim, o meu motor já dá pra usar. 84. Tá de boa. Finalização aí do freio. E vamos viajar pra Milão, então. Diga-se passagem. Bolten tá meio zoado. Pescoço dolorido. Mas ele ainda assim é melhor do que o Bjorn. Tá? O Bjorn é, por si só, natural. Sem problema nenhum. Ele tem preparo físico zero. A dor do pescoço faz ele diminuir o preparo físico. Mas, enfim. É zero. O resto é melhor do que o Bjorn. Então, enfim. É, ainda é bom. Vou pegar um bagulho pé no chão aqui, tá? É, um patrocínio pé no chão. Sétimo lugar. Só que, você pode ver que Milão é uma pista de 16 voltas, meu irmão. Tá com um pouco de probabilidade de chuva. A temperatura média aqui de treino e de corrida tá 20, 21 graus e tal. Então, tipo assim. Eu vou tentar fazer a estratégia de um pitch com os dois. Aí vocês vão perguntar. Nossa, mas como você vai fazer isso? Já que você tem que parar com... Você vai ter que parar com os dois na mesma volta, né? Na volta 8. Pra essa estratégia dar certo. É isso que a gente vai fazer. Eu vou tentar, pela primeira vez, encaixar ali uma estratégia em que a gente vai tentar colocar os dois pra parar na mesma volta. Certo? E não só isso também, né? Eu também tenho que colocar a peça aqui, mano. Deixa eu botar a pequena peça que você queria, cara. Deixa eu ver aqui. Um motorzão bom na Lara. O outro no Balteng. Já dá uma melhoria considerável de espaçagem. Esses motores ainda vão ser bastante refinados ainda. E é isso. Vamos embora. Se eu conseguir ganhar a corrida dentro da meta do patrocinador, acima do sétimo, eu vou ganhar 700 mil mango, velho. 700 mil mango nessa corrida. Mano, eu não tô acostumado a coisa de dinheiro não, cara. Ok. Treino acabou. E, senhores, estou em terceiro lugar com a Rika Lara. Vai pra você ver, mano. Até o Bjorn, que é um cotô com batata pelotante aqui, tá? Tá em mesmo primeiro, mano. Muito bom, tá? O treino foi maravilhoso, pra falar a real. E bom uma corrida. Bem, a primeira coisa que a gente tem que ver é tempo, mano. Tem que ver se vai chover. Hum, vai. Tá, vamos lá. A chuva não tá grossa. Parece que ela não vai tá muito forte, tá? Parece que ela tá bem de boa. Aqui que seria bom o centro de metrologia, que eu tô construindo aquela merda lá. Só que tá construída ainda, que a porra lá, né? Contratamos chinês pra construir um trem mais rápido, mano. E, ó, se eu tivesse negócio, já daria pra mim moldar muito melhor a estratégia. Mas, enfim. Fato é que... É... Parece que ela vai dar uma amestiada ali no finalzinho. Parece que não vai... Mano, aqui eu vou ter que chutar, tá? Mas eu não vou sair da estratégia. O que que acontece? Eu vou botar um pneu macio, tá? Vou botar um pneuzinho macio. É... Não é muita umidade a ponto de... De... De estragar o desempenho. Compensar botar um intermediário ao invés do macio, tá? É... Aquilo ali é pouca umidade na pista, tá? Pouca umidade na pista de boa. Ou então, se tiver um pico alto de umidade, mas logo em si que ele diminuir. Também não tem problema. É melhor você ficar com o macio de uma vez, tá? Mesmo com a pista úmida. A regulagem da recolada só ficou um pouquinho errada, falar a verdade. Eu tenho que passar o downforce dela um pouco mais pra cá. Certo? Pelo lado de cá mesmo que eu tô indo. Mais ou menos... Eu vou botar mais ou menos assim. Acho que tá bom. E... Enfim. O resto aqui a gente regula na... Na cambagem aqui do pneu e... E é o balanço de velocidade aqui também. Muito bom. Bem... Acho que... É esse o naipe, tá? E... Bem... Mesmo com a regulagem não perfeita, porque eu foquei em tentar desenvolver a... Os bonuzinhos aqui, né? Ainda assim ela conseguiu o terceiro lugar no treino. Então quer dizer que o negócio tá bom, tá? E como a gente vai fazer aí com os dois parando uma vez só. A gente vai botar o modo de motor no baixo. A gente... O pneu a gente vai botar no ataque. Na primeira volta. Depois a gente bota no normal também. Precisa um baltenque com o pneu pra caralho, tá? Mas enfim, vamos lá então. Vamos tentar ver qual é que é. O baltenque vai começar em décimo. A Henrique Colara lá em décimo oitavo. Então bem possível que a Henrique Colara vai ficar em última boa parte da pista, tá? Já dá pra esperar isso aí já. A maioria da galera começou o pneu macio. Alguns só intermediário. Alguns médio. Mas enfim. Vamos dar uma olhada. Ah, ó. Nossa! Começou a pista e a gente já sabe que... A chuva já vai... Vai dar uma estiada ali na frente. Tomara que eu continue assim até o final, vou falar a verdade. Mas enfim. Primeira volta. Vamos lá. A Henrique Colara manteve posição, pra falar a verdade. O que é muito bom, viu? E agora a gente bota os dois aqui mais de boa mesmo no normal. Eu só vou esquentando o pneu de acordo com a necessidade. E quando estiver chegando perto da oitava volta. Que seria ali no meio da corrida, né? Exatamente no meio ali. Dá pra ver até aqui pelo grafo de umidade. Onde a gente vai ter que trocar o pneu. Aí a gente... É, não. Você não vai trocar o pneu intermediário não. Nem fudendo. Aí a gente dá uma olhada pra ver se... Se a gente gasta um pouco mais de pneu, né? Quando a gente vai chegando lá. Mas por enquanto é de boa, tá? Com essa eficiência de combustível, eu tenho a certeza absoluta que a gente consegue fazer de boa. Aí vocês me perguntam. Como você vai fazer o pit lane com os dois, tá ligado? Na mesma volta. Bem, vocês vão ver. Ok. Volta 8. Vamos para o pit. E agora a gente vai tentar entender aqui o que vai rolar e como eu vou mandar os dois pits ao mesmo tempo. Bem, vamos lá. Deixar aqui na velocidade de um super rodando. A gente tá com gasolina aqui pra fazer essa volta de boa, tá? Os pneuzinhos estão de boa. Eu vou botar modo ataque na Lara. E a gente vai botar... Olha, sinceramente... Vamos lá. Agora é uma decisão complicada aqui, tá? Como eu só vou fazer um pit, a gente tem que literalmente prever o futuro de novo. Porque eu não tenho centro de meteorologia, certo? Pra tentar entender o que vai acontecer no final da corrida. Se eu botar um pneu intermediário e a chuva não estiar, eu tô fudido. Pneu intermediário na pista seca, o desempenho é pife. É a mesma coisa se não ter pneu, tá? É a mesma coisa se ter um pneu macio com o sem gripe, tá? É uma merda, tá? É muito ruim mesmo. Então, tipo assim... A gente tem que dar uma olhada. Porque a umidade tá aumentando, tá? Consideravelmente, diga isso de passagem, tá? Ela vai aumentar ali uns... Quase 50% ali no pico. Na volta... Na volta, provavelmente, 10% ali. E... A gente vai ter uma queda de desempenho. Naquelas três voltinhas ali, mas no topo. Só que... A chuva tá caindo, cara. Tá caindo. E a previsão é que no final eu acho que esteja seco. Eu acho que vai seguir mais ou menos a mesma coisa que deu ali. Geralmente, quando a chuva é braba, ela aumenta de uma vez, tá? Talvez ela aumente no finalzinho da corrida muito. Mas vai ser um pico, tá? Porque aqui não tá com cara de tempestade, não. Além disso, também a temperatura da pista tá subindo, tá? Mesmo chovendo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Mas se você ver a lógica se a temperatura tá subindo... Eu acho que a chance da chuva parar é um pouco maior, talvez. Eu não sei, tá? Mas, enfim... A gente vai colocar, então, aqui pneu macio, tá? Eu vou me agarrar aí na estratégia. E a gente vai botar um pit veloz que dura 7 segundos. E é aí que tá o esquema pra gente fazer 2 pits. A diferença de tempo aqui entre o Teng e a Lara é de 5 segundos, tá? Isso quer dizer, então, que o Teng vai perder provavelmente 2 segundos se ele for fazer o pit ao mesmo tempo que a Lara. Só que a Lara tá no modo agressivo de pneu, certo? Enquanto o Teng não. O Teng não tem pneu pra isso. Então, olha lá. Tá ganhando tempo, ó. Tá vendo? 7 segundos. Beleza. Saca só. Lara entrou, trocou pneu, encheu o combustível. Na hora que ela vai sair... Pum! Chegou o Teng. Quase um... Mano, um em cima do outro, né? Pronto. Temos, então, agora uma corrida em que eu fiz um pit com os dois na mesma volta. Vocês falaram pra caralho pra eu fazer isso, tá? Um monte de vez que dava pra fazer, né? Na mesma volta por causa da diferença de tempo e tal. E é verdade, ó. Tá aí, mano. Vou tomar a prova aí. Dá pra fazer desde que exista uma diferença de tempo boa entre os dois, né? E olha que os dois estavam em primeiro e segundo. Só que... O Vicente saiu lá na ponta aralada e o meu desempenho nessas próximas voltas vai ser horrível. Mas olha lá. O que que eu falei? O que que eu falei? A chuva tá este ano. Então, mano. De boa. Mantenha a estratégia. Consumo baixo de combustível. Normal de pneu. Mais um final ali. Quando a pista estiver seca, a gente mete o pau no pneu. Se tiver pneu pra meter o pau e enfim, né? Continuamos assim. Todo mundo que tá na minha frente vai provavelmente fazer um pitch a mais, tá? Só a gente que não. Ok. Estamos na penúltima volta. Os freios da Lara tá começando a dar problema. Mas tá de boa. Tamo bem de boa. O Teng tá em 15º. O Teng ficou bem pra trás. Mas a Lara conseguiu batalhar bem aqui por posição, tá? E a gente vai entrar na última volta agora. Então, mano. Tá no momento de moer esse pneu, tá? Já o Teng, mano. Ele tá com um pneuzinho bem fraco. Não tá muito legal, não. Então, enfim, deixa de boa, tá? Cara, tranquilo, velho. A gente vai conseguir aqui provavelmente ficar no objetivo do patrocinador. Vou botar aqui agora o consumo de combustível no médio. Só pra garantir mesmo aqui a vitória, né? Ah, vou botar no modo ultrapassagem agora que tá de boa, mano. Aqui também eu já vou botar no médio. Vou botar no alto, na verdade, que tá suave. E é isso, mano. Terminamos em 5º com a Lara. O Teng ficou pior, mas o Teng também não dava pra exigir muito. Ele tá com o pescoço fodido. Enfim, mano. Mas, enfim. Os dois seguiram a mesma estratégia com uma estriga desde o início. A Lara, querendo ou não, ela tinha uma condição melhor ali de economizar pneu. Então, dá pra mim abusar um pouquinho mais, né? Então, essa estratégia na Lara ainda serve melhor. Mas serve no Teng também. De qualquer forma, ok. Conseguimos o objetivo do patrocinador. Tirando o Teng, tivemos um bom resultado. Então, maravilha! Maravilha, né? Mano, o Teng... Pode que se ele não tivesse com o pescoço fodido lá, dores no pescoço. Eu imagino que talvez ele tivesse ficado, pelo menos, em décimo, vai? Mas, mano, só de eu ter conseguido a meta do patrocinador, tá ótimo. Vou ganhar uma bufunfa boa. Continuamos em 3º, mas bem grudado na galera aqui, ó. Até o 5º lugar. Enfim, a gente ainda tem a possibilidade de pegar o 2º. Da Garuda Racing, eu acho que é meio difícil a gente pegar, velho. De verdade. Eu acho muito difícil mesmo. Os caras são bons, velho. Os caras são bons, velho. Eles têm, basicamente, os melhores pilotos, as melhores equipes, as melhores sedes, o melhor carro, o melhor tudo, velho. Os caras vêm da 2ª divisão, mano. Os caras tão brabos. Enfim, ó, nova peça. Isso aí, mano. Cheguei em 4º. Muito bom. Mano, eu ganhei 800 mil, velho, na corrida. 800 mil numa corrida. Ui, que coisa morruína. Nossa, é lindo demais. 800 mil na corrida, cara. É quase um câmbio. Enfim, galera. Vamos ver se a gente por aqui, tá? No próximo episódio, então, a gente continua a nossa loucura aqui. Mas essa temporada, realmente, é a temporada que a gente tá pra disputar mesmo, mano. E as chances são muito reais. Deixa eu só ver a entrevista aqui. Recolara perdeu o produto blá 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 hoje. Você considera contratar pra próxima temporada? Não mesmo. Acredito 100% do nosso produto. Mano, eu vou fazer isso, velho. Acredito 100%. Mano, o que que aconteceu aqui? Condições especiais. Ofendida. Ah, quem é ofendida, irmão? Pelo amor de Deus. É isso. Pai aí, então deixa eu ver como é que ela... Ó, ela é até boa, na verdade. Ela tá até favoritada. Ela é da Garuda Racing, inclusive. Meu Deus. Mas, enfim. Na verdade, a... Nossa, os melhores pilotos, na verdade, pasmem. É da ZRT, mano. Que era uma das piores equipes, velho. ZRT, mano. Eles têm os melhores pilotos, cara. O Atahel. Mas, enfim. Vou isso aí por aqui. Se vocês não se inscreveram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Eu gosto de seus amigos também, que se gostou demais. E esse é o meu galerinha. Muito obrigado a todos. Todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.